E aí pessoal, aqui é o NerdDB, continuando aqui com a nossa série de sites World of the Third, The Third, Fods e Des... Sem deixar de rolar, vamos começar logo aqui. É, negócio tá assim hoje. E aí Beleza, 15 aí, às vezes é... Às vezes é... É, e às vezes não é... É, né? Pois é. E acabou a missão? Nossa, se eu soubesse eu tinha feito no vídeo passado, hein? Enfim, deixa eu tentar pegar meu carro aqui, eu ainda não sei se eu consigo, consegui ainda não, porque no vídeo passado eu pedi, e faz pouco tempo isso. Eu continuo aqui direto. Então vamos lá, vamos começar a próxima missão. Apareceu mais um andar 15, tá até aqui perto, então vamos lá. Isso é o maior pedaço de ferramenta que eu nunca vejo. Fale que você está feliz. Ou, como, me ajudou a fazer isso, para ir. Então, está pronto para ir? Estou pronto para um tempo, na verdade. Você poderia ter chamado, sabe? Eu sei, mas eu preciso de tempo com isso. Eu quero saber. Isso não é como uma arma que você pode pegar e pegar. Você precisa saber como funciona. A sentir-se para a força. A sentir-se não é muito bom para lidar. A sentir-se que tem que lidar. A sentir-se que tem que lidar. A sentir-se. Ou um homem. Não é. Ou uma mulher, se você gosta desse tipo de coisa. Não é o mesmo. Então, estamos prontos para ir, então? Sim. Hum. Isso é diálogos. Eu vou explicar novamente, realmente lentamente. Eu quero transmitir seu subconsciente em um usernete de Decker. Então, você poderá interagir com os usadores avatars e corrigir as representações de dados abstracos de dados que são a cornação da sua operação online. Para fazer isso, eu preciso... A nemo-chair, claro. A que chair? Nemo. Neurological Electromagnetico Neuroscope. A KGB destruiu, a única coisa em existência. A Decker tem um. Impossível. Como eles conseguirem o sinal? Eles mantêm aqui. Certo. Ok, o tempo de nerd está terminando. O que é isso? E Kinsey, por Deus, por Deus, deixe-se simples. Eu preciso a chair para parar de Decker. Obrigado. Traduzindo, né? Você fala que... Ela disse que ia falar mais devagar, hein? Oi, devagar. Cadê? Pensei que o pirócio ia vir com a gente. Normalmente, a gente só usa essa caminhonete aqui quando ele vem. Porque ele pode subir. A parte de trás. Vai ser preciso corte, né? Já estamos a meio quilômetro. Então, eu vou ficar confortável enquanto se conectar com essa coisa? Como eu sei? É uma chair. Sim, mas o meu cabelo precisa de espalhão. É isso que você está preocupado? Se o seu cabelo vai ficar confortável, Uma garota merece ser confortável, às vezes. E eu estou trabalhando aqui. Você falou que está tendo bastante algo, né? Você quer ouvir alguma música? Não, graças. Não tem músicas de pop que brilhassem o ritmo? Não me interessa. Você não gosta de música feliz, né? Deus, não. Clássico? Rock? Rápido hardcore gangsta rap. Ok, você está mentindo. O risco é muito difícil. Não sei se ela botou música mesmo. Porque o volume do jogo está em 10% da música. E que ela vai basicamente hackear, né? As instalações aqui. Enquanto a gente dá cobertura para ela. Cadê? Tinha outro aqui. Vou pegar a pistola mesmo, que é melhor. Aí eu aperto. Cara, eu costumo é tanto que eu estava apertando aqui umas 15 vezes o botão para carregar a arma. Agora estão me perguntando, se ela levasse tiro do inimigo, ela ia bugar, que nem a Chaudi também? Eu não sei por que, cara. Os carros ligam a sinaleira na primeira curva do GPS, mas o resto, nenhum ele liga. Nunca entendi isso. Ah, foi só falar. Não, né? Não, é porque está queimada mesmo a outra lâmpada. Quando eu freiei, acendeu só de um lado. Deixa eu botar o carro mais perto. Ah, se for o 7-1-4 aqui, 7-1. Falei bem, 7-1. Baixadinho, baixadinho. Baixadinho, baixadinho. Tchu, 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 tchu. Tá. Vou tacar a granada mesmo para aproveitar e limpar a área aqui. Ah, vamos nesse carro mesmo. Entra aí, Kins. Esse carro aqui é mais rápido. É, pneu furado, mas está de boa. Física aqui nesse jogo é... De enfeite. Caraca, para que tem outro bicho aqui no meio? Ah, ela está desse lado, né? Então vamos. De jeito que a vida praticamente é... Não sei se é porque... Ela não morre mesmo ou se é porque ela não levou tiro. Sei lá. Não devia ter explodido esse carro não, hein? Poderia usar. Opa, obrigado. O caro não chegou. Caraca. Que cara é esse? Entra, Kins. Tem um pirozco aqui. Ah, já está vendo. Tem que ver. Eita. Portão ali, blindado. Eita. Um carrinho só. Oita, pegar a boneca aqui, né? Eita. dae caramba ok, temos que destruir toda a área para isso realmente funciona ok, então faremos o que você e eu vou tirar o caminho é fácil, eu vou medir a... não ir para aluno e não ir para a escola certo, esqueceu Ficou alguma coisa interessante? Tem muita energia de energia que vem do lugar, então é difícil conseguir uma janela. Mas vamos conseguir uma janela eventualmente, certo? Eu preciso mais tempo. Goto! Está está embaixo da caixa de caixa. Ok, hora de pegar isso. Só você, e você tem que tomar o Quickway. Os Decker já estão destruindo o chão para manter isso de nós. E lá, vamos nós. Nossa, quer que me borde. Vou pegar a pistola aqui logo, né? Cara, não sei se a minha vida está infinita, cara. Mas, para mim era para estar só um grande mesmo. Até agora eu não vi ela diminuir. Posso ter... Não ter reparado mesmo. Ou ela pode estar infinita mesmo. Não sei. Se for, cara, esse jogo realmente é bastante apelão com os upgrades, cara. Eita! O cara vem logo com uma peixeira aqui. Beleza, que o computador leva o tiro e eu continuo hackeando. Você nunca deve ter aqui. Eita! Vamos! Vem! Vamos! 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 Vamos, vamos! Você é o melhor! O que é isso? Beleza, missão concluída aqui Foi outra missão razoavelmente longa Creio que seria um pouco mais Se eu não tivesse tantos upgrades, né Até porque eu fui, tipo Tô nem aí pra vocês Eu só quero desligar aqui as coisas E pronto, deu certo Mas se eu tivesse um nível mais baixo Digamos assim, sem upgrades Eu teria que ter mais cuidado Pra não morrer Enfim, deixa eu enrolar, vamos pra próxima missão Do Purse Caraca, um quilômetro Caraca, os 40 FPS que deu agora Eu não sei, por que me perguntar? Fale com a Kinsey ou o Oleg Porque você, eu posso entender Eu acho que eles disseram que isso iria ter feito em breve Nós provavelmente iríamos para quando Ok, vejo você quando eu chegar lá Esse carro aqui é meio lento, né Na verdade É pra talhar aqui? Não, tem rio Nossa Acho que foi uma pedra ali que me salvou Meio quilômetro ainda Deixa eu pegar uma reta aqui Que eu tô com lento Eita Puxa, agora não sei se vai salvar o carro na garagem Espero que não Eita Você ready to fuck things up in virtual reality? Save for them being shot at You can survive a gunshot But if your mind takes too much shock in this chair You'll go brain dead Great plan, Kinsey I know You ready? Let's do it E lá vamos nós Sitesuo 4 Quem já conhece Te deu a referência Ah não, véi Pensei que era só no 4 que tinha Mas no 3 também tem essa missão chata Aff, véi Que saco, mano Ainda é demorada Se duvida vai passar de meia hora Ah, mas que saco, hein Enfim, vamos lá Give me this Can't start running through the data I'll sort it out soon Great, now I'm a walking sex joke Keep complaining, you big baby Still think I'm just a pretty face Wow, this is, this is better Leve a mão não Não vou só ignorar Porque a primeira missão é chata E a segunda missão é demorada Então vou só ignorar Caraca, agora minha vida não tá tão infinita assim Beleza, além de ser chato Não tem esse negócio que deixa a gente lento Pensa aí, com licença Vai já ter um também que deixa o controle invertido Se eu não me engano Ah, legal Cara, essa parte aqui é chata Não tem argumento, é chata Essa aqui é a pior que tem E aí, como eu se me engano? E aí, eu vou me engano E aí, eu vou me engano E aí, eu vou me engano Não tem jeito, você tem que resolver isso E aí, eu vou me engano 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 Sei lá, eu vou tentar Aqui aleatoriamente Acho que só a última que eu errei É, deu certo? Nossa, não acredito, velho Eu não vou ser batido por algum noob que você pegou dentro do meu mundo, Kensington. Ok, vamos voltar no negócio. Agora vamos tirar o antivírus do antivírus próximo. Você disse que tinha isso, Kenzie. Mas eu não fiz isso. Eu acho que isso é mais adequado. Não é que você concorda? Me dê um pouco de tempo, eu vou fixar. Ei, eu ainda estou empolgando meu canto. Tá, agora é obrigado por matar esses caras. Ele está bombardeando com dados. Eu vou tentar bloqueá-lo. Que droga. Que droga. Eu estou sempre nao quando isso conta. O jogo ficou dando essas teletransportadas chatas, mano. Caramba. O segredo aqui é tentar ficar... Parado. É isso o melhor que você pode fazer, Agent Kensington? Vá. Quanto os dois brinquei de hack. Bom, isso aqui é basicamente tanque, né? A gente tem que tirar e atirar. Evitar ser atingido. A gente não pode andar e dobrar ao mesmo tempo. Caramba, é bem resistente. Já foi o 5 ou 6 tiro. Também. Se não me engano agora tem mais uma fase. Pelo menos não agora, né? Oh, vamos lá! Eu vejo, eu vejo! Em seus sonhos, filho. Desculpa em barulhos externos, né? É o protocolo de segurança de internet. Estão bloqueando acesso ao... Eu não preciso saber. Ah, e controle invertido? Ah, desculpa, garoto. Pegue isso e vai abrir ele mesmo. Você gosta do lugar? Está modelado após o episódio de Nightblade Season 3, Episodio de Ciprian. Aqui é onde o Cardinal Lincis tem planejado para uma... Espera, você modelou essa coisa de... Nightblade? É uma alegria para o homem e a humanidade. É um homem. É um show de vampiro. Eu não esperava que um tipo de... Como você apreciasse sua escrita. Controle invertido é tipo... Aperta para a esquerda, ela ir para a direita, Aperta para frente, ela leva atrás. E vice-versa. Ah, agora hackeando aí, né? Primeira vez que eu vi isso, eu pensei que era o meu computador mesmo. Beleza, para variar o que eu teria previsto aqui, né? Mas é a vida, né? Vamos continuar aqui. Eu aproveitei... Bom, eu aproveitei para dar uma respirada, né? Porque... Essa parte aqui é bem chata, né? Bem que essa luta contra o Matt até... Que legalzinho. Eu droga. Quick Time Event aqui. O que você está fazendo? Desculpa. O God of War aqui. O God of War total. Inclusive o Kratos faz isso no God of War 2. Ele arranca a... Asa do cara lá, que eu esqueci o nome. Um trabalhadinho pig left. O que você está fazendo? Atirei, hein? Tomei, mas atirei. Beleza, estou no mesmo tamanho agora. Agora! Olhe para o programa do Avatar. Você deveria ter mais habilidades. O Sorg... Agora é... Shadow of the Colossus. Que bagulho. Olha essa... Essa... Essa rajada aí que ele solta. Shadow of the Colossus total. Mas seria basicamente assim, cara. Eu creio eu. Se o... O Vander... Possuído pelo Dormen. Não tivesse com o joelho machucado. Eu acho que ele seria melhor. Se moveria assim também. Você vem? Que remake desse jogo, mano. Que remake. Nossa. Que lembrinho. Eu não sei o que aconteceu com o Agent Kensington. Mas não importa. Eu sou o Deus em meu domínio. Aqui vem o Brat de novo. Você está no meio de terra agora. Deve ser um pedaço de caca. Estou feliz de pensar. Da hora, hein? Recuperou a vida aí. Falou. Droga, errei. Não há espaço para você no meu mundo. É hora de morrer. É hora de morrer. Caramba! E vencemos aí. Um match. No próprio. Jogo dele. C 35. Omatisc inteira. Oi Matt! Eu ainda restarei. Eu posso aclarar seu nome. Prove que você não destruiu essa ponte. Eu tenho certeza que Kinsey pode entender isso. Eu literalmente tenho o mundo em meus dedos. É um pouco vague, Matt. Tem que fazer melhor. Você me diz o nome de uma empresa e isso se torna a propriedade dos santos. Você tem seu empírio de volta, e eu tenho que ir embora. Pessoal, agora estamos falando. Ok, o que é com as portas? As portas de portas para a empresa. Uma porta leva a um manufacturer de armas, dando-lhe desconto no upgrade de armas. Certo. E essa? Ok, ficou sem voz. Saiu. Inclusive eu tô ficando sem voz. Desculpa. Oh, não. Eu não vi qual era o bônus desse aqui. Cara, eu tenho uma nidiletão devagar que eu perco. Cara, melhoria de armas ou melhoria de carros, né? Basicamente, eu acho. Cara, eu vou no de carro. Tanto faz uns dois, porque arma eu já tenho. Eu upgrade-ado, digamos assim, né? As armas que eu vou usar, pelo menos. E carro eu quase não vou pro carro, né? Mas, enfim, vamos comprar pra carro. A gente vai ganhar descontos aí nos upgrades. Eu realmente gostaria de reconciliar, Matty. Essas mãos de minha mão eram meantas para renda bone, não huntin' peca na keyboard. Se o tipo é o problema, eu posso recomendar um bom voz-recognito software. Eu sei... Você se sentiu comigo quando eu acima de filhos do Felipe, como uma fênix. Você e eu, nós nos juntamos. Isso é lindo, mas eu acho que é hora de me seguir. Para ser honesto, eu estou um pouco medo de... Bem... morrer. Eu moro em um lugar de trabalho demandante. Matty, eu aprecio como você compartilhou suas preocupações. Eu quero dizer, a forma que Viola e Kiki lidaram com as desfixões, me fez apenas me querer matar alguém, sabe? Oh, sim. Bem, eu tenho um voo para encontrar, então... Matty. Oh, Deus. Seja bem-vindo para me listar como referência, qualquer vez. Pois é, né? Matty aí, né? Pois é, né, Matty? Bom, pessoal. Essa missão aí dura, sei lá, uns 15, 16 minutos, por aí. Mas para mim pareceu uma hora, mano. Ô, missão do meu abuso, velho. Enfim. Eu fiquei pulando direto, mas eu acho que eu recebi 50% de desconto no upgrade de carros, né? Bastante interessante. Enfim, já está dando aí, mais ou menos, né? Eu não tenho certeza. Já está quase dando aí 29 minutos. Então, vou terminar o vídeo por aqui. Agradeço a você que assistiu. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que estejam gostando da série. E é. Beijo para vocês, seus lindos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.